Bem, vamos continuar aqui o nosso trabalho relacionado às funções e vamos estudar essa função que nós já escrevemos, a função print palavra. Vamos olhar com relação aos argumentos que ela tem. Bem, aqui na print palavra nós temos três argumentos, a palavra que será impressa, x, que é quantas vezes essa palavra será repetida na horizontal e y, quantas vezes essa palavra será repetida na vertical. A gente já estudou esse código, já viu que ele gera um retângulo com as palavras, repetindo essa palavra na vertical e na horizontal. No caso aqui, ele está repetindo essa palavra cinco vezes na horizontal, o y está sendo repetido cinco vezes e quatro vezes na vertical. Bem, analisando aqui os argumentos da função, nós temos o argumento palavra, que é a string, o argumento x e o argumento y, que são os argumentos que contam às vezes a palavra repetida. Bem, quando observem vocês que nós não estamos colocando, não estamos atribuindo palavra a nada aqui na definição da função. Isso quer dizer que essa palavra é um argumento obrigatório. Quando alguém for chamar a função print palavra, ela deve passar o argumento palavra obrigatoriamente. Se não passar esse argumento palavra, automaticamente vai ocasionar um erro na função, ela não vai ser executada. Por exemplo, eu vou retirar aqui todos os argumentos da chamada da função print palavra e vou chamar e deve causar um erro. valor aqui ó. Print palavra missing um argumento posicional que é requerido, que é a palavra, né? Então, esses argumentos que não tem valor padrão como palavra, eles são chamados argumentos posicionais. Eles têm que ser passados na sequência, na sequência correta deles aqui, né? Na sequência. Então, é obrigatório a gente colocar algum argumento aqui para funcionar essa função. Então, por exemplo, o y aqui eu vou colocar e ele vai printar o y três vezes, repetindo três vezes na horizontal, como está aqui, e quatro vezes na vertical, como está o y aqui passado, né? Então, a palavra é um argumento posicional e o x e o y são argumentos chamados, baseados em palavras-chave, tá? E x e y são argumentos opcionais, já que tem valores padrões já definidos para eles aqui, né? Vamos ver como é que funciona aqui a associação dos parâmetros, ó. Eu vou colocar aqui umas chamadas, vou colocar o y, vou colocar 6 e 7 aqui, tá? Vamos chamar a função e ver o que é que acontece, ó. Bem, quando eu chamei aqui a função, vocês podem ver que o y está sendo repetido 6 vezes na horizontal e 7 vezes na vertical. Isso quer dizer que o Python está associando o y à palavra, está associando 6 ao x e o 7 ao y, tá? Está associando 6 ao x e o 7 ao y. Se a gente fizer a chamada da função sem especificar quais são os parâmetros que estamos passando, ele vai associar sequencialmente aqui, né? A palavra ao y, x ao 6, y ao 7. Se a gente quiser alternar a sequência, é possível. A gente pode colocar aqui, por exemplo, eu posso dizer que o y aqui é 6 e o x é 7. Isso vai fazer com que ela imprima um pouco diferente, né? São 7 repetições horizontais e 6 verticais. porque nesse caso, o Python tem um guia, né? Ele tem um guia e dessa forma vai funcionar. Isso também funciona para a palavra também, né? Posso colocar aqui palavra e eu vou colocar a palavra ao final da mesma forma aqui nos argumentos e ele vai continuar funcionando perfeitamente, né? Então, ele vai, quando eu explico aqui, eu digo qual é o argumento, ele vai associar o argumento correto aqui, tá? Vamos observar o seguinte, ó, que o palavra, eu, se eu não colocar o nome do argumento aqui, ele vai dar um erro, né? Dizendo que eu estou colocando um argumento, um argumento posicional, ou seja, sem dizer qual é o argumento que eu estou passando, após eu passar argumentos baseados em palavra-chave, né? Após eu passar com y igual a 6 ou x igual a 7, eu estou passando um argumento posicional. Isso não pode. Ele dar um erro, né? Ele não, na realidade, ele não vai, ele vai, não, ele não vai deduzir que esse y é a palavra aqui, ele não vai, não vai ter esse trabalho, né? Então, ele vai dar esse erro aqui. Não, não se pode fazer isso. Uma vez passado o argumento com palavra-chave, todos os outros argumentos seguintes têm que ser com palavra-chave. Então, mas o contrário pode ser, por exemplo, aqui ó, é possível, eu vou passar aqui ó, o argumento é palavra, aqui posicionalmente, ele vai funcionar, eu posso passar aqui o 6 e vou passar o y como sendo 7. Nesse caso, ó, o y aqui maior com o y com underline, ele vai atribuir a palavra, o 6 ele vai atribuir ao x e o 7 ao y. Então, dessa forma vai funcionar. Vamos percorrer aqui, fazer uma exploração nos possíveis erros, ó. Se eu esquecer de passar um argumento obrigatório, por exemplo, palavra, ele vai dar erro, né? Se eu esquecer o argumento obrigatório, eu vou tirar aqui o, vou deixar só o x e o y e vou passar, vou diminuir aqui pra 5 e 4 e 5 aqui e vou passar, ele vai notar a falta de um, de um argumento obrigatório, que é palavra. Essa é a primeira falta. O segundo problema é esse que eu expliquei há pouco agora, que seria colocar um argumento posicional depois do argumento baseado em palavra-chave, que ele vai dar esse erro, né? Eu não posso colocar um argumento posicional depois de argumento com palavra-chave. Esse é o segundo. Eu também não posso passar argumento duplicado, ó. Por exemplo, eu vou passar aqui, eu vou trazer esse z pra cá. Eu posso colocar o palavra aqui, palavra, né? Ele vai ficar funcionando aqui com palavras e não, não, como eu expliquei, não tem problema ficar no final, contanto que ele consiga associar. Mas eu não, eu não posso colocar mais um argumento x aqui, ó. Por exemplo, x igual a 4, ele vai, ele vai, eu não posso duplicar esse argumento aqui, ele vai reclamar, ó. Argumento baseado em palavra-chave repetido, x. Ele não, não vai aceitar. Vamos ao terceiro problema. O quarto problema. Se eu não passar os... as palavras-chave dos argumentos, né? Conforme eu falei pra vocês, eu tenho que passar, eu vou ter que passar o número correto de argumentos, né? Por exemplo, aqui, ó. Nesse caso aqui, o z vai ser o palavra, o 5 vai ser o x e o 5 vai ser o y. Se eu passar mais um argumento aqui, digamos o 6 aqui, ele vai dar um erro porque ele está esperando 3 argumentos, mas eu estou passando 4 pra ele. Então ele não sabe o que fazer com esse quarto argumento, ele vai dar um erro aí. se eu não tiver uma especificação melhor, ele vai dar um erro nesse caso aí, né? Finalmente, o último erro é passar um argumento que é desconhecido, né? Por exemplo, aqui eu vou passar um argumento z aqui, ó. Z igual a 6. Esse argumento z não é... não tá previsto aqui, né? Eu tenho... eu tenho... a palavra... a palavra aqui, o 5 que ele vai associar ao x e o 5 que ele vai associar ao y. Esse z vai dar um erro aqui. Pronto, ó. Ele tá dizendo que recebeu um argumento inesperado chamado z. Então esses são... nós temos, né? São os quatro problemas. E a gente deve cuidar bem da chamada das funções para que elas funcionem. Vamos lá, vou colocar aqui. Agora existe uma outra... existe mais possibilidades, inclusive eu... em seguida no próximo vídeo a gente vai tocar nesse assunto, é como lidar com esses parâmetros que podem ser passados a mais, né? Existe forma de lidar com isso, mas nesse momento é importante a gente entender como é que funciona essa passagem de parâmetros e a importância de usá-los bem, né? Quando as pessoas fazem argumentos, usam argumentos não nomeados, né? sem nome, é porque muitas vezes a pessoa que faz a função não quer que as pessoas nem saibam, né? Qual é o... qual é o argumento que eles querem passar. Não quero que a pessoa conheça, nem esqueça esses nomes aqui. Aí eles usam normalmente esses... eles liberam as funções para serem usadas sem esses argumentos nomeados, né? Sem essas palavras-chave. Mas, bem, é comum ter essa situação misturada. O importante é que vocês entendam que podem existir argumentos obrigatórios e opcionais, e os opcionais têm que ser atribuídos a um valor. Caso a pessoa não passe, ele será prontamente usado. No caso aqui, eu não vou passar nada para o x, nada para o y, ele vai assumir o 3 e o 4, né? Ok? Obrigado, então, e vamos dar uma pausa. Em seguida, a gente volta com mais detalhes de como lidar com esses argumentos, com outros argumentos que podem ser passados a mais, tá? Beleza. Ok? Então... ... ...